Qualquer decisão que se toma é pensando em 2018 e na verdade eu poderia vir em dezembro, começar a trabalhar em dezembro. A opção do clube me contratar foi justamente para trabalhar agora setembro, metade de setembro, outubro e novembro. Na verdade eu vim trabalhar, se fosse para ter férias eu viria, nem viria, eu iria só em dezembro. Só que todo esse processo, eu chegaria ali, mas as contratações teriam lá 45, 40 e poucos jogadores dentro do vestiário. Eu levaria um mês para identificar quem é quem e se perderia um tempo. Nesse aspecto eu acho que a direção fez bem. É diferente você chegar em dezembro, depois de dois meses aqui no clube, você já conhece o clube, já conhece como funciona, já conhece as coisas boas e as coisas que tem que melhorar. Então o planejamento que foi feito ele está seguindo. E agora é um período extremamente importante que também envolve contratações. Mais ou menos do que eu imaginava, até porque foi bem esclarecido a situação que estava antes de eu chegar. Esse tipo de situação, até como aconteceu ontem, faz parte do processo, não é uma coisa que chama muita atenção. Eu percebo, tanto por parte da direção, como parte dos jogadores, há uma preocupação de tornar o clube mais forte, de tornar o clube mais viável. Eu percebo, olhando de fora, tanto comissão técnica, principalmente direção e jogadores, as conversas têm sido muito boas para deixar o ambiente mais tranquilo, acertar bem as coisas, para não começar 2018 com alguma situação não resolvida. A gente tem que entender também que às vezes é bom sentar e conversar. Eu estou vendo esse diálogo, presenciei a reunião da direção com os jogadores, apenas como... E vi um nível muito bom. Percebi que tem pessoas inteligentes dos dois lados, e isso até passa a tranquilidade e a certeza que as coisas vão melhorar. A contratação, eu acho que esse é o momento que vai se definir, e acredito, esses quatro jogos, e mais ou menos em novembro, na definição do grupo, nós vamos definir se o Joinville vai ter sucesso na temporada de 2018. É agora. Não é depois que você contratou os jogadores e aí não contratou bem, que você vai tentar... Você tem que contratar. Então, eu vejo esse período que vai entrar, que já começou, mas que vai se aprofundar mais a partir da semana que vem, o sucesso da temporada do clube.